Programa Nova Amanhã é um oferecimento Unimed Catanduva. E estamos começando mais um programa, sejam bem-vindos Nova Amanhã. E olha, muito prazer ter você que está aí em casa, sempre com muito carinho, tirando seu tempinho, pra poder atender ao nosso pedido de quê? De ser um ouvinte, ser um telespectador ácido. Mulheres, homens, jovens, você também que nos assiste pelo YouTube, um super beijo, muito obrigada pelo carinho de vocês. E olha, hoje a gente vai tratar de um assunto tão importante aqui no programa, porque a busca é incessante pelo corpo perfeito, ou então, Ah, eu quero chegar num peso ideal. Será que está sendo conveniente? Você está fazendo as buscas certas? Hoje nós vemos uma incessante busca pela sociedade de eu preciso emagrecer ou será que eu estou dentro do peso? Mas, dentre tantas opções que tem aí no mercado, banalizadas pelas dietas loucas, muito tempo sem comer, os tal dos jejum intermitente, Será que tudo isso é bacana? E olha, nada melhor do que você procurar um profissional que vai avaliar o seu biotipo, que vai conseguir atender as suas necessidades, não tem dieta mágica, não tem exames iguais pra todo mundo. E hoje a minha convidada vai esclarecer todas essas dúvidas que a minha e a sua é a de todo mundo. Doutora Fernanda Valentim Poiani, seja bem-vinda. Obrigada. Eu acho que essa é uma das maiores preocupações. Doutora, eu preciso emagrecer. Mas o que é uma endócrino? Ela é endocrinologista, é uma cooperada da Unimed que vai tirar todas as nossas dúvidas. Explica pro pessoal de casa primeiro qual é a análise do endócrino nas pessoas. Do endocrinologista. Bom, primeiro é um prazer estar aqui. Obrigada, obrigada pelo convite. Vamos esclarecer todas as dúvidas, gente. Bom, primeiro essa busca pelo corpo, eu falo que nem é pela estética. Vamos buscar saúde, né? A obesidade é uma epidemia. Então, vamos focar em saúde, em estilo de vida saudável. Mas enfim, o que o endocrinologista faz? Ele cuida da parte hormonal e metabólica do paciente. Então, isso engloba metabolismo ósseo, obesidade, diabetes, doenças relacionadas à tireoide, à puberdade, menopausa. Eu falo que a endocrinologia é linda porque ela é ampla, ela pega todos os campos. E o engraçado que é assim, às vezes a pessoa acha que ela só precisa procurar um endócrino quando ela já tem lá uma certa idade. E muito pelo contrário, a obesidade, essa disfunção de peso já começa desde a parte infantil, a adolescência. Eu falo que eu não gosto de tratar doença, eu gosto de prevenir a doença. Então, eu gosto de estar acompanhando o paciente quando ele está bem, fazendo os exames de rotina. Por exemplo, agora, que a gente passou o outubro, então, é prevenção de câncer de mama, as dúvidas em relação à menopausa, em nódulos de mama. Então, eu falo que o nosso trabalho é promoção de saúde e prevenção de doenças. Doutora, e é interessante porque uma coisa acaba sendo junção de outras. Nós tivemos aqui várias informações sobre o outubro rosa, recebemos vários médicos, e sempre é assim, a mesma dica, se alimentar bem. Com certeza. Ainda mais no pós, quem já passou pelo câncer de mama, no pós-tratamento, ingerir alimentos que acabam prevenindo, que acabam sendo benéficos, e até mesmo para a prevenção. Então, o alimento é praticamente a paz. É o remédio. É o remédio. E as pessoas acabam esquecendo disso. Lembrando que a obesidade, gente, ele é um fator de risco para várias doenças. E eu não estou falando só doenças metabólicas. Estou falando de câncer de mama, por exemplo. É um fator de risco. Sim. É câncer de cólon, de reto. Então, assim, obesidade é um problema de saúde pública. Doutora, uma dúvida. E o que é considerado, assim, focando nessa dúvida de gerenciamento de peso, o que é considerado um peso saudável? Na verdade, quando eu falo peso, né, quando eu olho só balança, eu fujo um pouco dos parâmetros. É uma coisa meio abstrata. Um peso saudável é um peso que tem uma saúde muscular, então você tem músculo, você tem massa óssea, né, você não tem doenças do metabolismo ósseo, como osteoporose, você tem um percentual de gordura baixo e você tem um corpo hidratado. Então, olha como é amplo, né, eu subi na balança, eu não sei quantificar massa óssea, massa magra, massa gorda e água. Então, um peso ideal, um peso saudável, não é o ideal. O saudável é quando esses parâmetros estão todos bons. Ainda tirando um pouco de dúvida, porque existe dúvida entre uma nutricionista e uma endócrino, né? Qual que é a linha tênue aí entre um e outro? A nutricionista, ela faz faculdade de nutrição. Ela é responsável para fazer dietas, cardápios, suplementação, né? Ela e o endócrino, na verdade, eles são aliados. O endócrino logista, ele está relacionado a essa parte hormonal da obesidade, né, as complicações crônicas, a entender as variações dos exames, né, essa parte hormonal, que é isso que compete mais ao médico. É, e o interessante é que às vezes as pessoas falam assim, ó, é, ah, eu preciso fazer alguns exames, já passei dos 30, eu acho que eu estou tendo alguma discussão hormonal, porque eu estou engordando demais, eu estou emagrecendo demais, e é isso, o endócrino vai conseguir ver a lei dos exames para poder te falar, olha, está tendo uma alteração aqui. É, vamos fazer isso, essa estratégia é melhor do que essa, mas é isso. Muito interessante. A nossa segunda pergunta seria basicamente assim, ó, os cuidados que a pessoa tem que ter com o peso, além da gente já ter começado a falar sobre ter alimentos saudáveis, em todas as fases, desde a infância. Porque às vezes as mamães falam assim, ó, olha, vamos comprar isso, na minha época, eu não tinha condições de comer, isso é um fator muito importante, que essa pessoa teve um, como que eu posso dizer, um passado mais triste, ah, eu não tinha condições, hoje eu consigo comprar, deixa meu filho comer de manhã, de tarde, de noite, e acaba se esquecendo que uma alimentação saudável, isso tem consequência. Tem consequência. Uma vez eu até fiz um vídeo, minha cara dieta, né, porque todo mundo às vezes dá essa desculpa que dieta é cara, não, gente, cara é refrigerante. Fast food. O cara é fast food, é muito caro. Então, assim, e antigamente hoje mudou muito, né, antigamente você dá suquinho pro bebê, não, a gente não dá mais suco, a gente dá fruta, a gente dá o alimento in natura, né, e mudou muito, e mudou muito, eu falo que a concepção do alimento, porque os alimentos também foram mudando, a água mudou, a maçã também mudou, porque também tem mais agrotóxico, né, então eu falo, a alimentação, ela também foi mudando, e nós, automaticamente, a gente evoluiu nessa pegada de mais pro industrializado, e menos pro in natura, isso é um fato, né. E as pessoas não podem deixar essa parte tudo neutralizada, acabar, ah, porque minha vida é corrida, ah, eu não tenho tempo, é mais fácil eu ingerir isso, e não tem desculpa, minha vida é mega corrida. É tempo pra sua saúde. Isso, exatamente, minha vida é mega corrida, mas eu não posso sempre levar ali, Exatamente. Comida, comida, negócio é comida. Você ter um deslize ali, ah, faz parte, né. Mas a gente tem suplementação também, que é bacana, que seria um alimento não tão natural, mas preparado pra poder suprir as necessidades do nosso organismo, né, doutora? Sim, claro, com certeza. Principalmente em idosos, eu falei, eu tenho idosos, ah, você prescreve o Whey, porque eu tenho, óbvio, idoso não come carne, gente, idoso passa de pão com manteiga, leite e aveia. Então, assim, igual a proteína. Então, você suplementa, suplemento com whey protein, outros suplementos cada vez mais modernos, então, assim, e eu insisto, insisto em colocar a alimentação mais rica possível, não ficar sempre, ah, eu como maçã e banana, não. Também tem que ter essa variedade pra você pegar todos os benefícios de todos os lugares. E começar, gente, na infância, no lanche da escola, sabe, aqueles bolinhos prontos? Não. Não, faz um bolo, então, na sua casa, né, usa um açúcar melhor, usa uma aveia, então é isso, eu acho que, aliás, são coisas fundamentais, o carboidrato é fundamental, a proteína é fundamental, a gordura é fundamental, mas, assim, quais que você vai consumir? E você vai ofertar pros seus filhos, porque isso vai passar adiante e corre-se o risco de ser uma criança em obesidade e um adulto em obesidade mórbida. Olha, tem muitas perguntas que ainda a gente quer fazer aqui, o programa tem bastante tempo e eu quero absorver muita coisa que a doutora tem pra poder proporcionar pra gente nesse programa. Não saia daí, no próximo bloco, tem mais, doutora Fernanda Poiane trazendo muitas informações pro nosso dia-a-dia e, principalmente, pra nossa saúde. Não saia daí, o programa Nova Manhã volta já! Não, eu não acredito que você tenha um veículo e fique andando com ele por aí sem nenhuma proteção veicular, correndo risco de ser assaltado, danos da natureza, colisão, sem ter cobertura dos maiores danos. Já passou da hora de você ter uma proteção veicular e é por isso que eu estou aqui pra falar daqui em Brasil. Aqui em Brasil tem a melhor proteção veicular. É só você clicar aqui e falar com um de nossos consultores, porque de proteção veicular aqui em Brasil entende. e aí Gente, aproveita! A Óticas Carol tá fazendo aniversário e vocês podem concorrer a 25 prêmios diários e sorteios de até 25 mil reais. E ainda tá dando um carro zero quilômetro no final, hein? Ai, que festa! Ai, que prêmio! Ai, que loucura! Ai, que Carol! Ai, que narcisa! A cada 700 reais em compras, você concorre a 25 prêmios diários e sorteios de até 25 mil reais. E mais um Jeep Renegade zero quilômetro no final da promoção. Óticas Carol. Há 25 anos evoluindo com você. Os carros e caminhões, venha logo conhecer Economia pra valer, esquina das baterias Representante das melhores baterias do Brasil Na rua Minas Gerais, 970, esquina com a 24 de fevereiro Telefones 3045 5539 e 99767 6757 Esquina das baterias, preço baixo todo dia Estamos de volta no nosso programa Nova Manhã Com a presença da cooperada da Unimed Doutora Fernanda Poiani, com muito prazer Ela está atendendo o nosso pedido pra gente poder falar sobre saúde Ela é endocrinologista, né doutora? Sim E olha, a maior queixa da humanidade é um peso ideal É isso aí Ó, doutora, a gente falou um pouquinho sobre o que é Qual é a diferença entre um endócrino e uma nutricionista Quais são as diferenças com a atualidade E a gente falou também sobre ter uma dieta saudável O que é uma dieta saudável, como estar acima do peso ou não estar acima do peso Então tudo depende dos exames, idade, altura Tem tudo isso que acaba a gente, né? Idade e altura, a gente fala do IMC, né? O IMC é que define a obesidade, o sobrepeso e os graus de obesidade Mas também é uma medida abstrata, né? Pacientes que às vezes com 100 quilos que não treina Pacientes com 100 quilos que treina Então é uma estrutura corporal diferente Então é o que eu sempre falo Peso na balança tem que ser acompanhado, óbvio Mas a avaliação da composição corporal ainda é mais importante Aí chega a pessoa no seu consultório e fala assim Doutora, olha, eu treino, eu faço atividade, eu tenho uma dieta Uma alimentação assim, balanceada E eu não consigo perder peso O que acontece com essa pessoa? Isso é muito real, né gente? A gente não pode limitar as dificuldades de perder peso Só com dieta, treina e fecha a boca Não é assim Obesidade é uma doença complexa, né? Ela é multifatorial, ela é crônica e ela é recorrente Então por isso que ela é um grande desafio Tanto para os endocrinologistas, quanto para os nutricionistas Por isso que existem medicações, sim, para a obesidade E cada vez tentando-se aí uma esperança maior Uma luz maior no final do túnel, né? Então assim, a causa, ela é multifatorial Então a gente pode falar de hereditariedade A gente pode falar de alterações hormonais Por exemplo, um hipotiroidismo A gente pode falar de menopausa Problema psicológico, trauma O problema psicológico, as crises de ansiedade Aquele paciente, às vezes, ele não come muito Mas ele é um paciente beliscador Quer dizer, ele não come muito, mas ele passa a sua taxa metabólica basal Então ele ganha peso Remédios, então alguns antidepressivos Alguns anticonvulsivantes Algumas medicações que também fazem ganhar peso Por isso que é tudo muito minucioso É tudo muito detalhado a consulta Para enfrentar esse dilema E totalmente individualizado Se fosse uma regra básica, seria tão fácil, né doutora? Não, totalmente, todo mundo seria magrinho Todo mundo, não é fácil É interessante, porque as vezes a pessoa fala assim Nossa, mas você vê, entra naquele caso da hereditariedade Ah, mas os pais são magrinhos, não tem ninguém Mas foi o que a doutora disse São vários fatores que acabam influenciando esse ganho de peso A pessoa passou por um estresse, um problema Uma perda, né? E aí a pessoa acaba se jogando ali Ou então de cabeça na comida Não tem horário Acaba tendo compulsividade Uma coisa que ela nunca teve E aí desencadeando, não é mesmo? Sim, com certeza Compulsão alimentar, né? Tá muito relacionada também Ao estresse do dia a dia Ou uma crise de ansiedade Que vai evoluir Para um transtorno de compulsão Então, tá tudo muito ligado Na questão da hereditariedade, doutora Os pais, vamos lá Mamãe ficou grávida Os pais estão ali acima do peso Uma que essa mãe já pode desenvolver Um diabetes na gravidez Que também é muito reporrente É um adendo aqui É um fator de risco E a diabetes estacional é o sobrepeso e obesidade Eu falo isso porque eu sempre treinei Sempre Desde os 12 anos eu competia vôlei Sempre fui atlética E nunca parei de treinar E quando eu estava gestante O doutor falou pra mim Ele falou assim Olha, eu tô meio preocupada Porque eu acho que você tá meio pré-diabética Eu falei Como? Como? Eu tô ganhando a média de aí Um quilo e meio Dois quilos Só depois do quarto mês Que eu fui ganhar peso Falei Como tu comeu direitinho E você imagina uma pessoa Que não cuida da alimentação Principalmente nessa época É que aí a diabetes estacional Ela entra numa outra Numa outra linha De hormônios retroplacentários De fator de idade De histórico familiar Não é tão só alimentação Mas pra você Só pra você Eu volto aqui pra falar Sobre diabetes estacional Eu tive diabetes estacional E usei insulina Inclusive E sou diabética Mas a minha diabetes Depois de todo Perrengue Da diabetes estacional Eu peguei E eu descobri Que eu tenho uma diabetes autoimune Então no No fringir dos ovos Essa diabetes estacional Veio atrás de uma Diabetes autoimune Mas aí Como voltando Só Fugir desse tópico Mas eu venho falar disso depois A mãe Que está em sobrepeso Ela consumindo muito açúcar Alimentos super gordurosos Resistência insulínica Além de ser prejudicial Para o nenê Ela já vai passar a mudar O paladar Olha isso Ela já muda o paladar Da criança Olha só E tem muita gente Que não sabe disso Que não sabe disso E na amamentação Também Também Então A mãe come muito açúcar Gente Isso vai moldando o paladar Pelo leite materno E depois As crianças Acabam tendo Uma Uma peculiaridade De gosto Ai eu não gosto disso Eu não quero isso Eu não quero outro Exatamente E não sabe Da onde vem Esse Busca lá atrás Essa memória De paladar E é muito interessante A gente saber disso Porque hoje Nós temos tantos meios De comunicação E tanta informação Ao nosso dispor Sim Que eu lia muito Quando eu estava grávida Porque eu falava assim Nenhuma gravidez é igual a outra Da fulana não é igual a minha Da minha mãe não foi igual a minha E realmente Quando você busca Você fala assim Olha eu acho que isso não é bacana Isso vai me prejudicar E assim Ter suas próprias experiências E entender o que é melhor Tanto para a mãe Quanto para o bebê E eu sempre falo Para minhas grávidas Eu falo A partir do momento Em que a gente É Né Está com o nenê Que a gente A nossa concepção de amor Ela já não é mais a mesma Né Você começa a entender O realmente O verdadeiro significado De amar A vida Né E você tem que cuidar Você tem que cuidar Do seu filho Você tem que cuidar Da gravidez Amamentar Não da açúcar Até os dois anos de idade Gente Não pode Não façam isso Nossa eu vejo as vezes Mamães colocando Aí refrigerante Na chuquinha Meu infarto Meu filho não toma Não toma refrigerante Eu preservei Porque a gente não toma E aí acabou Depois vai em escolinha E tal 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 O povo oferece Não era daquelas mães neuróticas Mas aí depois Como nunca aprendeu Não gosta Não pega o paladar Não consegue Todas minhas Ah Maria Clara Eu posso experimentar Um refrigerante Claro que pode Sim Teve uma festa Experimenta Ela ficou Ai adorei Nunca mais ela quis Quer dizer Ela detestou Porque ela não tem Um paladar pra isso Né Então quando a gente fala Direito E eu também não quero ser Aquela Eu não tô restringindo Né gente Não é uma vilã Aqui não Eu não sou uma vilã Eu acho que nem existe Um alimento vilão Mas a gente tem que ter Uma noção básica Acho que tem que ter Não dá pra uma criança De dois anos Uma chuquinha de refrigerante A gente tem informação suficiente Que isso não deve acontecer E como a gente havia comentado No início Sobre o primeiro assunto Da hereditariedade Os pais São um pouquinho Acima do peso Essa criança vai nascer Qual a preocupação Na hora de começar A ingerir os alimentos Pra essa criança É Lembrando que Se os pais Eles são Estão fora do peso Essa criança Provavelmente vai Conviver em um ambiente Obesogênico Então a tendência E se ela tiver Essa hereditariedade Eu pergunto Porque as vezes tem pais Que não querem falar Nossa mas a gente Eu luto tanto Eu não quero Eu quero tentar Dar o melhor alimento Para o meu filho Porque eu não quero Isso para mim E tal tal Sim Isso seria O ideal Então aí você Começa a ver Que o seu filho Está com um paladar Mais para o doce Pede sobremesa Todo dia Ou é mais Fã daqueles Dos fast foods Enfim Tentar controlar Isso o máximo possível E se essa criança Você começar Você acompanhando O pediatra E começar A sair da curva Tem que procurar ajuda Por que? A obesidade infantil Ela é a predisposição Para o adulto Obeso mórbido E aí depois gente São tantos assuntos Que acabam englobando E falam assim Ah, a criança Acaba sofrendo bullying Acaba acontecendo É depressão É depressão É isolamento social Isso Isso está totalmente envolvido E é assim É um papel Muito dependente De nós pais Aí menino Começa a aumentar Muito o peito Aí não tira Não vai nadar Fica só de camiseta Então começa a ter Essa vergonha Então a gente Tem que ter esse cuidado Doutora Qual seria O alimento Que a doutora Fala assim Olha, isso aqui É imprescindível Todo mundo tem que incluir Na sua dieta Ah, são vários Né? Mas é aquele Bem abate sempre Eu acho que Frutas Verduras Legumes Ovos Né? Os ovos Nossa, ovo E assim Os carboidratos Por que não? Os carboidratos bons Uma feia Exato E a pessoa fala assim Não, pra mim perder peso Eu tenho que tirar Tudo do meu carboidrato Não é isso, depois vai tirar Toda a sua energia Gente, mistura de arroz e feijão Rica em aminoácidos Também super bacana Proteínas magras Né? Menos gordura Então eu acho que esses São imprescindíveis Vou fazer uma pergunta Que é algo de curiosidade minha Existem fatores também De biotipo de sangue Que acabam Por exemplo Benefícios de um alimento Mais pra uma pessoa Que o outro Não Isso é uma dúvida Que eu tinha Não 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 Ah, a pessoa que tem Biotipo A Existe É que tinha aquela dieta Do tipo sanguíneo Que isso Exatamente Exatamente Eu vou perguntar Porque uma endócrina Não tem embasamento científico nenhum Ah, isso é bacana Não tem nenhum embasamento científico Não Não E quais seria Fala assim Olha Esses alimentos Banir da sua vida Não come não Porque vai te fazer muito mal É cancerismo Não é isso Então gente Eu falo assim Eu não restrinjo nada Na minha vida Eu acho A gente vive num mundo Que é difícil Essa restrição E é difícil você ser 100% Eu falo que se você Tem um bom básico Tipo 80% Da sua potina Do seu almoço Da sua janta Dos seus lanches intermediários Um bom café da manhã Né Por que você não tem Um 20% De exceção Então se eu for Num aniversário E comer um pedaço de bolo Que é o açúcar Ele vai ser o vilão Não Mas e se eu comer Um pedaço de bolo Todo dia Gente Eu vou ser uma pessoa Inflamada Né Então é ruim A mesma coisa Do refrigerante Você vai tomar Refrigerante Todos os dias Não dá Ai doutora Eu vou tomar Uma Uma copinha De refrigerante Vou tomar uma coca zero Ah mas ela é cancerígena Mas vai tomar Uma coca zero Vai te matar Por conta disso Ou mesma coisa A linha dos adoçantes Gente Ah porque você usa Um adoçante melhor Do que o outro Óbvio Os adoçantes naturais Eles são melhores Mas pra você Ter um efeito cancerígeno Dos adoçantes artificiais Você tem que usar muito Então é onde Eu entro Naquela linha São vários mitos Né Que aí acabar A pessoa achando Ai eu acho melhor não A hora que você começa A balança Destoar muito Vai ser um problema Com a sua vida Em tudo E o que eu acho interessante É que assim ó É a gente gosta muito De fazer dieta É eu tento Treinar É treinar Fazer o máximo possível Por quê? Se nós não fizemos A nossa parte Não tem como você chegar No médico E falar assim Doutor resolve a minha vida Porque a maioria Porque a maioria Chega lá Com super peso Fala assim Doutor eu estou Pela hora da morte Porque eu fui no médico Fiz os exames Eu fui no médico Fui no médico geral Pra fazer exame de rotina Nossa tá tudo horrível Tem jeito pra mim? Tem jeito É só pessoa Tem lógico que tem Sem pinhar Não é mesmo? E eu tenho muitos E muitos e muitos Exemplos positivos No consultório Graças a Deus Porque também Quem procura Gente Quer também Dar um passo Pra mudança Né gente? Com certeza E eu falo Esse primeiro degrau É o mais alto Essa mudança Comportamental É bem difícil Mas depois É degrau por degrau É passo por passo Tem que estar Sempre acompanhando É Não Eu sou super a favor Também De medicações E do tratamento Né Que tem uma base Sólida Tem uma base Sólida Nessa mudança Né E ter um acompanhamento Ali duradouro Porque É o que eu falei Obesidade é um problema Crônico e recorrente E as vezes a gente fala assim Olha Hidroflina Só pra quem tá acima do peso E pra quem tem dificuldade De ganhar peso Muito Que a doutora me diz Vamos lá Também Ela falou Doutora Olha Eu não aguento mais Ser magrelo Eu como 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 As vezes come até o que não precisa Né minha É Em proporção No consultório Sobre obesidade Eu tenho Esses pacientes Em uma proporção Muito menor Mas eu tenho os pacientes Que A genética Dificulta muito O ganho de massa Magra E treina E não sai do lugar Não ganha peso E a gente tem as nossas estratégias Pra que o paciente Comece a ganhar também Isso é bacana Porque A visão de endócrina É só pra quando Eu estou em um estágio Muito deprimente Que eu não consigo Já passei No nutricionista Já fiz várias dietas E não dá certo Muito pelo contrário Toda medicina Toda medicina Tá aí Pra poder ajudar A gente Desde o início É prevenção É prevenção Aí eu tenho dúvida Do que fazer Ou né Do que orientar O meu filho Ou orientar O meu pai Idoso Que tá sarcopênico Que perdeu massa magra Ou eu quero prevenir Que isso aconteça Né Então Tem que tirar as dúvidas E tem que passar Por consulta Pra Pra cuidar da saúde E não dar doentes Com certeza Doutora E muitos alimentos Como a doutora disse Acaba sendo inflamatórios Tem pessoas que acabam Desenvolvendo aí Dores no estômago Ou acaba tendo Artrose Artrite Por ingerir muito açúcar Muita coisa que é inflamatória E não param pra pensar Que Nossa Eu não tinha isso Mas A constância De ingerir alimentos Que são altamente Inflamatórios Acaba Tendo esse resultado Sim E o tecido de porra A hora que ele começa Quando a gente começa A ganhar peso A gente vai aumentando O volume do tecido adiposo Né Você não vai aumentando Vários Você vai aumentando O volume dele E ele vai produzindo Ele é um órgão endócrino Ele vai produzindo Hormônios Inflamatórios Interleucinas Adipocinas E isso Vai O paciente pode ter dor Fica cansado Sim Disposto Né Às vezes um paciente Que tem uma fibromialgia Piora Paciente que pega Uma infecção Por exemplo Covid A obesidade É um principal Fator de risco Porque potencializa Os quadros Inflamatórios Então é a obesidade Junto com alimentos Inflamatórios Potencializa o quadro Doutora já disse Que é super a favor Aqui dos suplementos As vezes as mulheres As mulheres chegam lá Depois na menopausa Fala um pouquinho Da menopausa Doutora Nossa Tô com um probleminha Tô começando a ter barriga Já treinei Já faço isso E existe uma diferença Drástica Entre os hormônios Das mulheres E dos homens Elas são mais Exigentes Sim Com certeza Na verdade Eu falo assim A gente não precisa nem Estar na menopausa Depois dos 35 Eu brinco que é Ladeira abaixo É difícil A gente treina Pra gente conseguir Uma massa magra A gente tem que treinar mais Se dedicar mais Pra poder ter um resultado Nem pra melhorar Porque melhorar É pra você manter algo bom Segurado Não é fácil Então eu falo assim A gente tem que E aí chega na menopausa Então o que acontece Na menopausa Tem uma queda do estradiol Isso Então é Às vezes todo mundo Até pensa na própria testosterona Mas é mais o estradiol Envolvido nisso Então as mulheres Que estão na menopausa Se encorajam sim Pra fazer a reposição hormonal Dentro de uma indicação Precisa individualizada É bacana Porque às vezes Todo mundo acha Que fala Eu fiz 40 Eu fiz 45 Eu já preciso fazer Reposição hormonal E tem muitos casos Também que não precisa E aí uma coisa Que você falou Ah eu preciso usar testosterona Nem sempre Calma Exatamente Não é por aí A terapia de reposição hormonal Não engloba a testosterona Entendeu? E aí Ah eu quero anabolizar Eu quero ganhar massa E tal Aí você vai É Roubar né De um jeito Que não vai ser também Interessante Então aí a gente Entra numa faca De dois rumos Doutora eu adorei Todo o nosso bate papo Sua entrevista Foi muito satisfatória Muito informativa Parabéns pelo seu trabalho Obrigada Obrigada A doutora Fernanda Ela é super famosa Em Catambuco e região Sabe por quê? Por conta desse resultado De muito trabalho De se empenhar Em poder dar o seu melhor Para os seus pacientes Eu conheço muita gente Que já passou em consulta com ela Que teve esses resultados maravilhosos E é isso Por quê? A busca Por novidade Tudo que há de inovador Dentro da medicina Para poder trazer benefícios Para a saúde Com certeza Com certeza Os pacientes São sempre bem-vindos A gente às vezes Tem que usar De muita sinceridade De ser mais firme Ah, a doutora Fernanda é brava Não, eu sou categórica Isso Mas eu quero estar sempre Querendo o melhor Para vocês Para os meus pacientes E olha Se você não tiver o primeiro passo Não tem como É não mudar a sua saúde Você tem que se empenhar E dar o seu melhor Porque com certeza Tem uma pessoa Que está ali do teu lado Para te ajudar Para ter uma melhora Na sua saúde Em todos os aspectos Não é só o físico Englova tudo A sua parte mental A parte sexual Tudo A alimentação É praticamente tudo Tudo E o exercício Né gente Parte cardiovascular Para o estudo Para dar aquela Oxigenação cerebral Pacientes por exemplo Depressivos Eles são obrigatórios E tem obrigação De fazer exercício físico Porque isso potencializa Muito o tratamento Liberar muitos hormônios Que ajudam Muitos hormônios bons Doutora, adorei Muito obrigada Seja sempre bem-vinda Quando quiser Foi um prazer A gente já tem alguns temas Aí para frente Que dá para abordar Porque é de suma importância Para a população Obrigado gente Obrigado mesmo Olha, muito obrigada Você aí de casa Você que nos assiste Pelo YouTube Pelos canais Das redes sociais Pela Nova TV Até mesmo pelo meu Sempre faço uma chamada Lá no Glaucio Barone Obrigada pelo carinho Um super beijo Um super beijo para vocês E até o próximo programa Música Seu veículo Lá no Glaucio Barone Lá no Glaucio Barone Tchau